Ela veio pro baile de shortinho pra se ver o bum bum E quem vai pro baile de shortinho pra se ver o bum 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 Amém, 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 amém Prevok music ini, boy, goyado Amém, amém, amém Masih bersama, artis kozangnya, Malang Jawa Timur, Claudio Ginex услов pavǔ tí pra bambu Comade de chardinho ideas A CIDADE NO BRASIL 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 MÚSICA A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NOVA 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.